As plantas, as plantas frutíferas pra você ter na sua casa. Mas quando o assunto é saúde, as pessoas estão cada vez mais pensando na prevenção. Muito mais do que somente cuidar de doenças. E é nada mais inteligente do que é isso, né? A saúde preventiva e não curativa. E hoje o nosso assunto aqui é longevidade no quadro. E se é sintoma de... Enquanto rolava a vieta, a gente tava se felicitando porque eu tava morrendo de saudade dela. Olha, a doutora Márcia Fonseca, ela é médica do estilo de vida e também é ginecologista. E isso é uma tendência, né, que a medicina entendeu. Que a mulher e que todo mundo precisa pensar nessa longevidade e também no estilo de vida. E a gente vai começar conversando, doutora Márcia, como é que a mulher tem se percebido ao longo dos anos? Então, a mulher, ela já mudou muito aquele foco que ela tinha de cuidar muito só das outras pessoas. Era casa, era marido, filhos. Mas a gente percebe que com a inclusão dela em vários papéis na sociedade, ela passou a ser uma pessoa bem mais ativa e com capacidade de tomar decisões. Então, ela também percebeu a necessidade de se voltar para o autocuidado. E daí a vontade de se aperfeiçoar em todas as áreas, seja no estudo, seja na profissão, seja no conhecimento, em todos os assuntos. Quando a gente pensa em longevidade, a gente também tá pensando, Buca, em todos os aspectos da nossa vida. E a medicina também tem entendido isso e as consultas, até as consultas têm mudado. Vocês que trabalham o estilo de vida, é completamente diferente. Você não chega lá dizendo assim, o que é que você tá sentindo? E daí se toma isso, a abordagem é muito diferente porque vê a gente como um todo, né, doutora? Exatamente. A medicina do estilo de vida, ela propõe, na verdade, a mudança de atitude da mulher com avaliação junto com o profissional, que também atua como um certo coach, em que a gente vai junto avaliar toda a sua área, alimentação, atividade física, sono, estresse, né? A parte sexual que é muito importante também, se sua atividade está bem, porque isso tem tudo a ver com o equilíbrio hormonal ou não. E desequilíbrio também de alguns metabólitos, vitaminas, nutrientes que são importantes e que às vezes no dia a dia não dá tempo de a gente lembrar de tudo. Ou seja, é diferenciada a abordagem, é, entende os momentos, porque muitas vezes essa longevidade faz com que a gente também atrase algumas decisões. Vamos falar de maternidade tardia, a escolha da maternidade mais pra frente da vida da mulher, a gente pode pensar assim, há quem faça a opção pelo congelamento de óvulos, né, porque a gente entende já que depois de 35 anos há mesmo, né, um declínio nessa produção ovariana, mas o que é que acontece? Depois dos 40, muitas mulheres querem engravidar, só que elas precisam muitas vezes recorrer a tratamentos, mas tem mulher que já entendeu que não precisa de tratamento nenhum, acontece até sem planejar. Foi o caso de duas mamães que nós conhecemos, doutora Márcia, e que a gente vai mostrar na reportagem agora, olha só. Filho é um presente que muitas vezes não tem hora pra chegar, e foi assim com a Solange, a terceira gravidez dela foi uma surpresa. Não preparei, não tava esperando, na verdade o meu esposo queria mais um filho, eu ficava meio assim, mas assim, pra 2022 talvez, entendeu? Mas tinha a questão da idade também. A verdade é que eu fiquei meio que enrolando ele, entendeu? Que não tava planejado, mas assim, já tinha um ano e meio que eu tava sem tomar remédio, devido a alguns probleminhas que eu tive, e o médico pediu pra não tomar remédio mais, né? E eu tava, mas eu tava cuidando, então não planejei. Para Sol, o pós-parto foi um momento difícil. As noites em claro, as mudanças na dieta do bebê são desafios. É até engraçado que as pessoas, né, como eu fiquei meio, quando ela nasceu, ela, as pessoas falam, mas Sol, você já teve dois filhos? Eu falei, é como se não tivesse, porque eu esqueci tudo, 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 tudo. Não lembrava de nada. Agora ela tá na introdução alimentar, e eu tô perdida. Tô perdida, todo mundo fala, é tudo diferente, mulher, tudo diferente. Eva também não conseguia se imaginar mãe outra vez. Foi durante um tratamento para emagrecer que ela descobriu a gestação. Momento difícil na vida da cabeleireira. Eu não queria mais ser mãe, né, por conta da minha idade e por conta da idade do meu esposo, né? Eu já tô com 42 e ele com 63 e eu achava que não era mais a hora de ser mãe. Aí quando veio essa engravidez indesejada, eu sofri muito. Fiquei triste, depressiva, sem querer aceitar. Eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou criar outro filho? Eu trabalho muito, saio de carro de seis da manhã, chego de sete da noite, todos os dias. Com quem ele vai ficar? Vai ficar no berçário, vai sofrer. Porque ela ficou, ela foi criada em berçário, né, e eu ficava com muita pena, né? Até hoje, hoje ela já é grande. E eu pensava em tudo isso, tudo isso mexia muito comigo. Ela passou pelo período de aceitação da gravidez e agora conta os dias para pegar o Elias no colo. Já tô feliz, já tô ansiosa, já fico sonhando com o rostinho dele, já fico querendo que chegue para o mês para eu ver ele pegar nele. Fico super ansiosa. Apesar da maturidade, todas as experiências maternas são uma novidade para as mamães. E elas não estão sozinhas. Para muitas mulheres, o sonho da maternidade está sendo cada vez mais adiado. Não só por causa dos estudos, mas também pelo trabalho e pela vontade de se estabilizar financeiramente. A prova disso é que o número de grávidas entre os 40 e os 44 anos aumentou 18% em 10 anos. As histórias das mães envolvem temores, expectativas. Eu tô perdida até para comprar fralda, né? Porque eu fui comprar fralda, tô comprando fralda. Tem umas que eu compro menor demais e umas que eu compro maior demais. Porque eu já esqueci, 12 anos depois, né? Mas assim, eu fico tão ansiosa e também eu fico assim, ser mãe de menino. Porque como eu fui mãe de menino, eu não me imagino ser mãe de menino. Tô me acostumando. Mas no fim, a alegria por terem vencido a barreira da idade. Eu tô curtindo muito mais agora do que quando tive os dois primeiros. Porque eu tive muito nova, tava na faculdade, aquela correria, né? E agora não, agora eu larguei tudo. Profissão, tudo, só tô mãe de mel. Olha, duas histórias onde as mulheres não fizeram nenhum tratamento. Mas nem sempre essa é a realidade das mulheres depois dos 40 anos. Principalmente pra quem é primeiro filho, né? Esse, doutora Márcia. Exato, exato. Parabéns essas duas mamães lindas, né? Com filhos aí. Um a caminho, outro já no colo, saudável. Isso é muito bom. Mas a gente deve ter um cuidado. Antes mesmo de pensar em engravidar, preparar essa concepção. Eu digo que o pré-natal já começa antes da concepção mesmo. Porque você tem que ser avaliada clinicamente. A gente sabe que a mulher, a partir dos 35 anos, e algumas classificações, a partir dos 40, é considerado idade materna avançada pra engravidar, ocorre uma incidência maior de determinadas doenças que muitas vezes se precipitam nesse período ou ela já tem um fator, seja hipertensão, seja um pré-diabetes, um sobrepeso. Então, o momento ideal de planejar seria antes para que desse condições de ela mudar, reformular seu estilo de vida, corrigir as alterações e repor as vitaminas ou hormônios que estejam baixos para que seja uma gravidez com mais saúde. A Sol contou que teve um descolamento de placenta, né? E ela passou três meses em repouso absoluto. Pode ter tido relação com a idade ou não necessariamente? É, existe um aumento da incidência de abortamentos, de partos prematuros, de placenta prévia, que é aquela placenta que se insere na parte mais baixa do útero e que isso termina levando a mais casos de prematuridade e de cesarianas indicadas justamente para preservar a vida desse bebê que foi tão desejado e é tão valorizado. Até que idade, a senhora diz assim, olha, é mais seguro até determinada idade? Então, até 35 anos é a idade ideal, mas agora com essa extensão do adiamento do casamento, da própria vida em comum e também porque a mulher, ela quer estar participando de todas as atividades, então realmente o tempo dela ficou cada vez mais reduzido para se dedicar ao cuidado com uma criança, com a família. Então ela vai adiando. Então a gente pode esticar, estender até os 40 anos, mas sabendo que a partir dos 35, a cada ano, aumenta o risco das malformações cromossômicas. Respondido assim o nosso telespectador, tem mais uma dúvida de WhatsApp, vamos colocar na tela e Desirê canta para mim aqui, porque eu não consigo enxergar daqui não, Desirê. Ela fala que tem o quê? Tem 34 anos, eu estou vendo bem de longe. Vai dizendo para mim, Desirê. Tem 34 anos, um filho de 9 anos, mas tem medo de engravidar novamente, porque o parto foi complicado. Pode haver repetição dessas histórias ou não necessariamente? Não necessariamente. Quando ela falou parto, eu entendo que foi só o momento do nascimento do bebê. Então a gente sabe que para minimizar esses riscos, tanto durante a gravidez, como também na hora do parto, é necessário que a paciente, ela cumpra aquelas consultas regulares, até 32 semanas de gestação, quer dizer, em torno do sétimo mês, a consulta deve ser mensal. A partir de 32 até 36, quinzenal. E a partir daí, semanal. Isso dependendo da necessidade, pode ser até duas vezes por semana. Então vai depender de o que está acontecendo, dos cuidados, dos exames que terão que ser vistos com maior frequência, para que não aconteça nada com o bebê e com a mãe também. Vou aproveitar a presença da doutora Massa, a gente está falando sobre estilo de vida, mas acontece quando a gente fala de mulher, envolve absolutamente tudo. Já estou querendo saber sobre laqueadura, doutora, se é possível uma reversão. Na verdade, a laqueadura é feita na cirurgia plástica, para recanalização. Mas hoje sabe-se que a incidência de uma gravidez tubária, mesmo fazendo a cirurgia com toda a técnica, é muito alta. Então é preferível realizar a fertilização in vitro. Entendi. Em que já é captado o óvulo no ovário e daí é fertilizado com espermatozóide e inserido dentro da cavidade uterina. Entendi, já não passa aquele processo de passar pela trompa. Já não passa pela trompa, já vai para o lugar certo. Ou seja, quem fez laqueadura, se não tirou outro ovário, não é para ele reprodutivo como todo, tem a chance de gerar um bebê, sim. Vamos falar sobre conscientização do autocuidado, porque a gente está envolta em tantas atividades, como a gente começou a falar aqui, muitas vezes vai se negligenciando. Eu falo eu mesma que fiz os meus exames em dezembro, a gente está em março, eu ainda não voltei para a médica para mostrar. Então acontece que a gente vai entrando nessa rotina de vida e daqui a pouco, doutora, quando a gente olha, meu Deus, se passaram três meses de um resultado de exame que já poderia estar diagnosticado e resolvido, acontece comigo com um monte de telespectadora também, né? É verdade. Esse autocuidado, ele diz respeito a tudo. A saúde, a beleza, ao trabalho, aos cuidados com as pessoas que são dependentes da mulher. Então, mas como eu falei no início, o autocuidado diz respeito ao cuidado com você mesmo. Então, os exames periódicos, prevenção do câncer, principalmente nessa mulher de idade avançada, a gente sabe que a partir dos 35 anos, principalmente a partir dos 40, é necessário ela ter um cuidado maior na prevenção do câncer de mama. O Papa Nicolau, que é um exame de screening, que é iniciado a partir do início da vida sexual. A prevenção também de uma gravidez indesejada, a prevenção das DSTs, das doenças sexualmente transmissíveis. Então, esse momento, com o ginecologista, que eu digo que é o clínico da mulher, que termina a mulher falando sobre tudo. Verdade. E se for um ginecologista que tem essa visão integrativa, a gente termina falando sobre muito mais, sobre estresse, sobre sono, sobre... Vida sexual. Vida sexual, né? Exatamente. Então, ela, nesse momento, ela tem a oportunidade de fazer todos os exames anuais, que são de rotina anual. E, a partir dos 50 anos, já tem a história da colonoscopia, para prevenção do câncer de intestino, né? Para avaliar também a tireoide, que tem mais a ver com o endocrinologista, mas por que não o ginecologista também fazer essa triagem? Então, eu digo que a mulher, ela tem e deve ter esse espaço e deve buscar o profissional, ou os profissionais que possam permitir essa atenção mais ampla, né? Mais detalhada. Um olhar mais holístico mesmo para nós todos, né? Ainda hoje, eu volto a conversar com a doutora Márcia. Vamos falar sobre qualidade de vida após a menopausa, que é uma situação bem comum. Muitas mulheres já sofrem de ansiedade, porque está chegando na idade mais propensa da menopausa, já está... Ah, vou começar aquelas situações todas. E vamos falar também sobre controles hormonais, que são coisas que levam as mulheres, muitas vezes, a ficarem desfuncionais e todas aquelas questões. Então, se você tem dúvida, manda para a gente, é 988-93-3999. A gente aproveita a presença da doutora Márcia Fonseca, que trabalha esse estilo de vida, para esclarecer um montão de dúvidas aqui. Até já, viu, minha querida? Agora eu vou falar com esse mocinho aqui. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde.